E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Ribasulo HD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, MCs todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Ribasulo HD, então é isso, vai se inscrevendo, deixando o like, ativando o sininho, então só bora lá reagir as batalhas, bora lá reagir a 48 minutos de batalhas de rima, então só bora, 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 bora! Aqui vocês estão tudo bem, já sabe o que você crise, só que a sua realização é ganhar de mim, essa você não realiza, eu ouvi o seu verso, eu pensei, calma, espera, calma, não que adianta se abrir os olhos para você e não enxerga a alma, eu enxergo a minha alma, minha alma é uma tem três linhas, minha alma é uma moedinha, eu sou MC, a minha alma é uma garra de uma E aí, você sabe muito bem que eu faço improvisação Se eu joguei areia nos seus olhos, foi pra abrir eles e perceber a percepção Aí, presta atenção, até porque o humano sabe que esse é o meu tempo Man, sabe que o cantinho é o Sandman Olha a minha apulheta, Barreto, acabou o seu tempo É pra não ter tempo, mas ainda sou vagabundo Tinha acabado o meu tempo, mas eu sou MC Eu ainda tenho cinco segundos, então eu tenho tempo Mano, eu vou causar seu fim, em areia eu sou Aladim Por isso que é melhor eu vejo, porque eu sou seu gênio A lâmpada mágica, estregue e faça três desejos Você não anima, vou fazer um desejo Não repetir palavras, não mandar outros versos, não mandar outras rimas É isso que eu quero, cê tá ligado, meu mano, que eu brinco Fica com os seus trinta segundos, da onde eu venho Nós realizamos em cinco Beleza, vou fazer mais três desejos Meu primeiro desejo é acabar com a fome do planeta O segundo é que tenha visão para os cegos O céu é fazer de uma igreja de mim Terceiro desejo é que o céu não realize só os seus egos Sabe por que meu freestyle ele é ativo Sua realização é para você Como que cê quer falar que brinco coletivo Ei, e como você não é elegante Sabe por que eu voltei pro underground Porque o underground tava odiando o cante É isso que você não entende Pode ter certeza, mano, que rima você não consome Se hoje eu tô rimando no underground Me agradeça, Barreto, meus filhos estavam com fome Fone, eu vou pagar pra ver Essa rima literalmente deixou sem ter o que dizer Falou de bala, eu vou falar o quê É que literalmente os MCs de drop só tem isso a oferecer Demorou, só tem isso a oferecer Mas o kit de drop sem língua sem dá pra fazer Cê tá ligado o que, mano? Sua vacilação é porque meu drop compensa a sua digição Fone, fone, na digição Responde pra mim Essa foi decorada ou não Eu vou repetir o que eu falei no copo reto O que eu ganhei travando Cê nunca ganhou falando certo Só repetindo a rima Só que acabou Porque falta disciplina Igual contra o Black Panther Esse demente Porque você trava quando tem um Black Power em nossa frente Eu não travo não Igual contra o Black Panther Eu fui campeão Fala sério, cê acha que eu vou sair da bad? Nunca teme um Black Panther Quem tem os seus próprios dreads Mas você é um animal Eu vou deixar no lock igual dread natural Igual o Black Panther Ele é irreduzível Eu tô descendo pa... Ah, pra encontrar seu nível? Poxa, fraca, sou super homem invencível Eu já estive na plateia Aqui onde eu encontrei meu nível Não subisível, virei o invencível E quando subir no palco eu virei o senhor incrível Virou o senhor incrível Só que nessa rima ele foi horrível Sabe por que cê é sem direita? Senhor incrível tem zezé Você virou zaza na minha seda Mas muito barulho pra terra da Brac Sei que isso aqui é Brasil Só que eu prefiro pegar no microfone Ao invés de portar um fuzil Gente não vacila Sabe muito bem que não oscila Por isso meu mano é que eu não venho de mochila Claro que eu não tenho um fuzil Ou melhor, eu tenho cinco rimas O cante te fuzila Tá ligado mano? Tenho tipo um gol de zila É por isso mano que o cante nunca vacila Nego sempre em cima Por isso mano que a noite tá quente Eles esperam o clima ferver Se o pinte é de trio De porrada o cante te cumpriu Hoje passa e descobriu Meu mano quem vai esproncar você Eu não tenho medo de ganhar Muito menos te perder Não tenho medo de aprender Você sabe que eu venho responder E eu vim perguntar É tipo esconde esconde Cê vai te esconder Mas o Barreto vai te encontrar Você falou que cê tem um fuzil E é por isso que o cante fuzila Já o Barreto ele tem uma apostila E é por isso que ele te ensina Essa é a parada É o contraste O contraste do Brasil Onde você falou que preferiu O microfone do que pegar um fuzil Eu também prefiro o microfone Mas também vi vários portos Também vi vários corpos Escutei vários corpos Porque eles antecedem a guerra Deus me ensinou isso Sabe o que antecede o choro? Um belo e sincero sorriso É isso A vida é isso Por isso que eu falei dos corpos Cê não porta o fuzil Porque não quer Eu não porto Mas parece que porto Você disse que eu sou dinossauro Eu sou uma fera dócil Você sabe que nós é amigo Mas nós não é sócio É como um dinossauro Você vê o fóssil Pois quando eu morrer Geral vai ter Que estudar meus ossos Pra entender Como que eu pensava Pra entender O que o Jota pensava Que a multidão não viu Sou dinossauro Não, eu sou um dragão No futuro eles falam O cara que cuspir fogo Ele existiu? Ele existiu? Ele morou no Brasil? Não, não Ele é o cara que o Apolo extinguiu Porque é como treinar o seu dragão com o oponente Cê ficou banguela Olho por olho E dente por dente Porra! É desse jeito que eu faço Pra dinossauro Só pra um vai ter um espaço Por isso eu acabo com a sua praga Dinossauro Eu tô tirando o sarro De MC que cola Só quando vale vaga Não vale vaga Pra que eu vou ser residente Pela minha quebrada Namorada e parente Olho por olho Dente por dente Se falta olho Eu enxergo a alma Se falta dente Eu mastigo a gente Você mastiga a gente? Eu não entendi Meu mano Sabe que sendo oponente Por isso que cê tirou essa do estojo Mastiga Mas depois você vomita Que o flow do Apolo Tá um cojo É um nojo? Não é um nojo sim Se esse flow do Apolo É um nojo Meu mano Eu sou o Dalim Eu mastigo o agente E mato o MC Agente do FBI Polícia aqui Polícia aqui Por isso aqui você perdeu No momento você sabe Que cê se comprometeu É MIP Por isso que eu te executo Realmente cê morreu Homens de preto Eu tô de luto Homens de preto Eu tô de luto Mas você não repele Por todo o instituto Ou no IML Pelo Coy Pelo Basque E também pela Marielle Eu sou homens de preto Até na cor da minha fé Você é homens de preto Aí 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 E eu também tô pelo gueto Tô pelo povo preto A luta A causa O lugar de fala Eu respeito Mas a recusão Apolo Deu trabalho O melhor revista do ano É japonês É amarelo E rima pra caralho Pão 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 Aí Aham Ei Me escolhi fazer rap não Na moral O rap me escolheu Porque eu aguento ser etal Ser real Como se tu fosse um heavy metal Retorno de quem sempre esteve aqui no regional Você sabe que eu sempre estive aqui Mas você sabe que eu mantenho seu MC Por isso que eu tô em cada linha Respeito a sua geração tanto quanto quero que você respeite a minha Mas você disse que você tem um conteúdo E o seu conteúdo pra mim é só uma asinha É como se ele fosse um contrato E todo mundo já tá cansado das suas pequenas letrinhas Ninguém entende nada Um monte de nevada É uma satisfação voltar pra minha quebrada Você sabe que agora eu vou chegar pra explicar Pra quebrar Desousar E meu bom mandato Você disse que vai me botar no meu lugar Mas você sabe bem que o jeito aqui é daquele Já faz um ano que nessa porra eu não vim colar Não bota no meu lugar Pois hoje eu voltei pra ele E o bom E o que isso continua Você já sabe que essa porra aqui meu mano é rua E sabe que o cabelo já atinge Você é Latrix ou Matrix Não desvio Eu quero que as bolas me atingem Pra eu mostrar que eu posso revigorar Pra eu mostrar que sim eu posso ressuscitar Pra eu mostrar que você nunca pode me alcançar E se sua boca é uma bloca Hoje o tiro vai marcar Eu não sou Young Masca Eu sou o JP do Fred Mas não sou o Rasta Mas se eu fosse eu ia o Aca Rasta Eu te mostraria que seu mandato Só um clon é uma punk pra tu basta Você nem entendeu o que nós sente Mas sabe o que você disse pra mim de labirinto E como eu disse de Aca Rasta Você sabe que eles se emocionariam se eu falasse o que sinto Eu tô falando há tanto tempo o que eu sinto Eu tô falando há tanto tempo o que eu tô cantando Que às vezes eu penso que eu mesmo nem tô pensando É Deus que tá aqui no meu ouvido sussurrando Eu nunca largo o osso culpa da minha resistência É hoje eu sou MC bom com sou bom Isso é culpa das minhas referências Muitas vezes eu me sinto burro mas era ótimo na minha rima Culpa da minha inteligência Eu não porto um fuzil mas parece que eu porto Isso é culpa da minha aparência Eu não tenho culpa disso Peço desculpa no compromisso Muitas vezes eu tava no preju É pai eu saí do prejuízo Pois eu sou o MC que te alimenta Ou melhor o MC que te sustenta Cante quando o show começa a parar de conta O cash não paga 440 E rima Deixa a vibe cair não família Vem que vem Se é pra fazer pra história mano Eu penso bank e bank Venho com a força do rank Se tem brilho mano Você acende Faço a rima que você já sente Sei que meu verso aqui Você presente man Do que importam os corvos Se o cante é o sentimento Você tá ligado mano Que é previsível Olha como o ritmo é incrível Quem brinca de esconde esconde É só seu nível Tá tudo bem Pode ver mano Que eu faço rima É com amor Que o amor Você não me lembra um bandido Você me lembra um Tyler Criador É por isso Eu que sua aparência mostra para mim É por isso que eu olho pra todo mundo Eu enxergo meu mano Que não é o fim Você tá ligado Que eu enxergo Aqui nos olhos de vocês Que não é o fim Eu também observei vários corpos Eles estavam gritando pra mim É como um livro antigo Que nós leu O melhor É na época da escola Uma solução Que nós não resolveu Ou melhor A batalha dos estudantes É como a foto de Deus É como revisitar um lugar antigo E achar que você vai achar O tempo que você viveu É O tempo que eu vivi Acho que ele não volta mais Tá ligado cuzão Mas olha na capa com a minha vida É Você falou que isso te lembra Uma prova que nunca seria A que é resolvida Só que nego eu tenho o dilema Por isso que da batalha Eu já tenho esquema Isso te lembra Uma prova nunca resolvida Esqueceu que eu sou o dono E nunca tive esse problema É Você nunca teve esse problema Né Porque essa é inteligente Mó prova resolvida Já eu tive esse problema E sabe o que eu fiz Por via das dúvidas Alternativa X em todas X em todas E é por isso que agora Eu sou moleque É X em todas É X em todas E o meu tesouro Eu encontrei no rap É um X sarado É um X nana com nada É um X tudo E o seu assunto é JP A sua prova tinha alternativa E quem nunca teve alternativa Faz o que? Você falou pra mim cuzão Por isso que agora Vim trazer uma missão Porque você já se achiculando Rima no conto do seu irmão Ele é bom nas provas Eu sou bom nas redação Eu também sou bom na minha redação Pois carrego a casa nas costas Quando eu não tive alternativa Nenhuma lição de vida Eu lhe justifico sua resposta Aí eu peguei minha caneta Vi que nada era tão boa Sequei o rosto Abre o sorriso Aí eu amassei a prova Joguei no chão Colei no calçadão E vivi de improviso Justifico a resposta Isso pra mim sempre foi uma bosta Tá ligado? Me lembro policial Que sempre fala Justifico a resposta Se eu tô sem a nota fiscal Tá ligado, cuzão? Que que mano Eu já vou fazendo agora aqui Breno Zé É tipo anedota Tô na praça 8 No bloco de nota Nota 1 em quadro Você vai embora Aê Você não é o espertão Inteligentão? O tal do CDF? Só que a rima da nota fiscal é minha Você anotou meu CPF? Aê Acho que não Sabe que agora Essa é a parada Ele também tá gesticulando E hoje você Não tá falando nada Aê Então para de gesticular Contar o do pré Porque já que eles tão falando Que o assunto é prova Você é o inteligente E eu colo de você Então vamos melhorar Vamos melhorar Você tá ligado que aqui Você dissolve Jota já resolve Você não desenvolve Eu já matei 7 Tirei a prova dos 9 Você veio falar Truta que eu tô de chapéu na minha frente Só que mano você nunca foi um oponente É melhor do que tá de torta eternamente Você tá entendendo como eu faço camarada Porque agora eu vou te mandando O rap de no grau Você falou até de mel Mas em tela de abelha Aquela abelha é rico menos sal É daquele jeito Que agora eu já te mato Mano Engatilha e bang Bang, bang, bang Tipo Real Madrid Do elenco do merengue Você nunca ouviu um houteng Tá ligado meu parceiro Por isso se arruma nada Eu já tiro a terra do eixo Você tá ligado contra mim Você já fica até assustado Tá passando tudo até a mão no queixo E agora eu já te decapito Mano porque eu tenho um livro abrito Só livro de árbitro E eu te mato rápido Você fica pálido Até porque seu neurônio hoje Eu rapito Então rápida Porque eu faço uma boa improvisação Pra mim você é um sem noção Você só não põe a mão no queixo Porque eu botei o seu queixo no chão Aí já era Meu turco você falou do ministro ou da fazenda Então me compreenda Aprenda Eu vim pra mata porque eu administro a fazenda Aí Vou acabar com esse porco Com papo que é torto Mano não importa Você sabe muito bem Que o papo é reto E ele não importa Sabe que isso é previsível Mano o que eu faço é incrível Vivemos mesmo num país Se bate a renda E MC Que baixa o nível Aí Você não quiser enrola Sabe muito bem Pra você Que minha turma Você só enrola País de baixa renda Você bate o nível Paga demais Abaixa a bola Ei A surra só tá começando Sabe truta Que eu sou underground Você falou de convocar Então vou responder Você mano No terceiro round O que ele foi? O que ele foi? O que ele foi? Porque as vezes eu sobe Coloco no meu lugar Preciso saber que ele tem sentido É por isso que hoje eu tenho sentido E você sabe que você agora é bombo Porque a liderança tá na mão da raiva E a raiva não tem isso de fogo Você falou que eu sou de anos Tô jogando no meu álcool Tô passando igual seu álcool Eu olhei pro seu recalque Desfilei e fiz num álcool Mano como que isso é rápido Eu tô jogando igual John Você não tá na minha altura Nem na estrutura Porque você não tem patente pra ser rival Nem pra ser adversário Por isso que vocês é otário Parabéns Mano como vence Por isso que hoje eu aguento seu aniversário É, sou aniversário mesmo Mas sabe que você se fudeu Dois corintianos na minha frente Que não conseguem ser mais loucos que eu Ninguém é fiel Porque o ego é feito de papel Como se você tocasse no céu Como se você fosse a porra e fiel Mas você não fala a língua do gueto Porque a realidade de onde eu venho é cruel Vocês não conseguem falar a linguagem da plateia Cês são torre de papel Você chegou e falou que faz seu walk Quando me tromba volta de mulock Mas a vida pra essa cena corrupta Que radinho nunca foi walkie talk Então mano é bem diferente Eles tão vendo tudo, eu tô rimando Mas eu tô tipo Michael Jackson Onde eu piso, o nego tá brilhando Ele fazendo mulock Eu tô entendendo e se mata batidas Ele faz mulock cheio de recalque Então faz em direção dessa saída Ai, quero mais é que se foda Ai, toca uma cor Hoje nós não tem drama Quero que se foda Que cês tocaram suas cores Que eu vi pra fazer rima Não reparar no seu pijama Vocês vieram com uma roupa Compreendo, entende? Cara, olha como a cidadinha é cinza Tem de maluco a bunda brincar Mas é o Michael Jackson Do moda na desfila Vieram com as cores trocadas Mas a cidade ainda continua cinza Como falaram de Powerade e Tataruta Eu sou samurai no meio desse seminja Anda, vê outro lixo Mas rima, eles falam, é o piso Pode pra meu mano Eu trago café nesse pires Que eu sou a cor do aquiris Que não tem que ir Afosco do bicho Cê já tá ligado, molecote Cê fala de basquete Demora, então pode pá Eu sou o Michael Jordan Junto com o James Hayden Que a fusão desses dois aqui Agora vai enterrar Qual que? Se vinte gruda Me lembra mel Já deu pra perceber Que cê tá de chapéu Já tá tranquilo Cê sabe que isso é normal Hoje é niquilo É chapéuzinho E nem sou lobo mau Eu fiz o lobo Passa mal Aqui mano Eu te dou um rodo Sabe que contra você Eu não me voto Quem espera ou que não se arrependa Quando o Kandi tá no mic É a hora que arrebenta Quem nasceu exa Não vai morrer penta Você é monstrão Então vai, vem, feita Quero ver Demorou Três Dois Um Viva Aê malandro Espero que cê me entenda Vivemos num país Que é de baixa renda Nessa catástrofe Nem precisa por legenda Que o lobo mau da história Ainda é o ministro da fazenda Cê tá entendendo E vai seguir na correria Até porque por nós Tudo é sem patifaria Eu sei como funciona O método de hierarquia E eu não vim pra gradar boy Nem pagar pra burguesia Cê tá entendendo Eu vim fazer o meu rap Da outra perspectiva Para novos moleque Até porque você falou De penta E até de peitar Mas aí no time que eu jogo Eu não vou te convocar Até porque parceiro Você tá perdido Tá fudido O tempo passou E seus ossos Ficaram contundidos É Trocar as cores Só que não é questão de vitíligo Ele quis falar de cores Ainda bem que eu sei Sobre o colorismo É questão de juntar as cores Avisa pra esse trouxo Que tem que juntar o vermelho e o azul Pra chegar nesse roxo É Então nem vocês juntos Vai chegar no meu nível Eu falo que você é fraco Mas não sou meu físico Eu falo só no espírito Você pensou que era bom Sabe por quê? Que eu trouxe meu momento Liderança e raiva Não glia de sabedoria e sentimento É De sabedoria e sentimento Tá ligado que vocês não tem Não convém Quando eu rimo Meu mano é Vem, vem Por quê? Sabe por que você perde a esperança? Você tá tendo só um minuto de sonho Por você estar na posse da liderança Existe um esgoto no sul Existe um esgoto no leste Ele quer me expulsar da família Seu pior é eu pensar que seu mestre Entendeu? Sabe por quê? Que eu vou ter que te explicar Já que você não é bom em fazer isso Eu coloco sua mente no lugar Bate calma família Sua primeira round Sete Você falou que administra Até a fazenda A polícia não travo Na minha percepção Camarada Você tá errado Até porque quem administra Nunca foi um coitado Quem administra Camarada Só junta o dinheiro E nunca põe comida No prato do escravo E o que eu disse disso Sinceramente pra mim Meu mano Você sabe muito bem Que é muito vitimismo Para com suas riminhas Sabe muito bem Tu tá que você só me irrita Sim Eu administro a fazenda E hoje você vai ter colheita Maldita É vitimista Ouvir aqui falar Fatos da história Que ficaram no passado Que até hoje Esses memes tentam apagar Você tá entendendo O maluco Foi assim que acabaram Com os indígenas Por isso que eu te mato Pai ser entrando na sua mente Igual uma alienígena Você não entra na minha mente Sabe tudo Nunca cê tá de brincadeira Na rima você só mente Sabe meu mano Que eu tenho sua madeira Fatos do passado Que ficaram no passado Você tá de brincadeira O único fato Que tá no passado É você acabando Com a carreira Mano agora É seu tropeço Tipo Jimmy Hendrix Renasso com a Fendrix Pra todo fim Teu novo recomeço Você tá entendendo Palhaço Você tá fudido O fato dos passados Sempre na batalha Cê já ouviram Os fatos desconhecidos É Eu já do além Os fatos desconhecidos Hoje o episódio É o dia que o Quinho Mandou bem Cê sabe muito bem Meu mano Pode ficar na revolta Então mano Começa do começo Porque pelo visto A frente eu já tô na volta Eu lembro lá do começo Da minha caminhada Onde meu truta Eu chegava lá na batalha E mandava as imãs pesadas Onde as batalhas Não eram manipuladas E todas as batalhas Eram sorteadas Truta Eu sempre rebebei O mal é que não tinha Câmera filmada Mas eu era desse tempo Será que cê não se lembra? Por isso que você Mandava outra Que te desmembra Cê sabe muito bem Também lembro Seu pivete E o tempo Que na rua Se mandava bem Mas isso acabou Quando começou A chorar na internet No beco Não me beco E nem me acho Hoje você vai apanhar Para um negro de cacho Sabe por que Que eu não me rebaixo A batalha da noite É sopa Rafa Sua arma é garfo A arma dele é garfo Mas ele não convém Porque nego O meu naufragem Sua arma não vai além Até porque falei de sopa Só que nessa vou explicá-lo Sou a mosca na sua sopa Só que vim só pra espancar Eu vou matar Vou matar Como microfone Esse cara bem Só que era bom E sujeito homem Mano A tartaruga aqui Te matou Tem nome Eu vou matar esses dois Depois pizza e pepperoni Pizza e pepperoni É moca baço Fazer me sim Que eu vou cortar Em oito pedaço Aê Postei do drip Nesse lock Mirou no dread de fog E acertou na dread Hot Ai Ficou feio Por isso Pra esses dois Eu só mando Dentro do meio Saber por que Que você é um baroca Vê a minha S rima no X vídeo Pra ver se você Se toca fraco Ai caralho Como é fraco É cuzão Meu trabalho É minha rima É minha missão Eu sou bad hot Acho que não Fica minha rima Você conhece Na palma da rima Bad hot Sem batifaria Olha pra esse cara Parece pai de família Tem rug Tem espinha E desse jeito Viciado Em pornografia Pra mim você é fake Fala sobre a sopa Você não é moço Eu gravo um take Eu tomei sopa de letrinha Não sou fake Engulho sopa de letrinha E vomitei uma mixtape Vomitei uma mixtape Eu só concordo Por isso que eu mato vocês No octódromo Hoje eu que te garfo Moleque Você tem cacho É pra armar seu black É pra armar seu black Mas esse é o motivo Isso é uma receita É no modo imperativo Ele veio de caipo Vai se fuder Deixou o seu parceiro armado E ele vai matar você Só que sua clima Desculpa Ela é pai A função Então já era Meu mana Que não me sabote Eu falo a língua dos frutas Mas você vai perder Vai sair no trote Essa foi rima do round passado Vê se atualizar A merda do Windows Porque quando você rima Você tá chorando Acho que no seu olho O cara incisou O que aconteceu? Eu ganhei no ataque Você não soube mais responder Nero cante Bota sua aldeia Pra rimar por você Então mano Já é story Eu boto a minha história Você só bota story Você sabe muito bem Que aqui você já fica no quase Eu boto as minhas aldeias E você bota a sua primeira fase O que aconteceu? Esse que é o caminho É o mesmo story Que esse arroba Do tipo do tigrinho Então eu tô sabendo Porque você não rima Você é outraia Eu sou serve pra engerar seu fã Sina ele se você é uma mentira Quero que você se foda Porque eu tô no pique Lá eu posto o tigrinho E aqui é o maceto A tigreza VIP A tigreza parada Qualquer hora que você é quem Eu sou o amigo da manada Você não entende? Ele fala o caminho da canção Ninguém vai dar de mentira Que ele gosta de engravã Porque você não é bom E você perdeu sem caô Edição vai ser só bug Que da rua eu já sou Como você não é elegante Ele vem Batindo a madeira Mas você não parte no cante Uouuuh 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 Ei 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 Hum Você acha que eu gosto de enganar fã De como você deu falha Realmente eu enganei você no primeiro round Você acha mesmo que eu ia deixar ganhar batalha Eu tenho certeza Eu tenho certeza Entendeu? Pode crer Porque sou um de nós dois Não tem nada a perder Esse sou eu Você entendeu? E é por isso que sua rima não é nada Você tá igualzinho o Ana Maria Braga Bato papagaio Você é papagaiada Uouuuh Uouuuh E mais em três Dois Uouuuh Uouuuh Você mata no presente Rima tá em vista É remanescente ou sou renascentista Você já tá ligado que eu faço Tipo um Xbox Dei um box Essa foi conquista Só que agora você perde Você tá ligado ou não compete Você tá pra trás Hoje eu mato dois renascentistas Sem espera Não renasce nunca mais Você quer bater igual Xbox Nesse rima Mas não vou ter movimento É Realmente eu sou um Xbox Porque o movimento eu trago aqui dentro Como um Kinect Então se desconecte do que eu faço nesse momento É como uma rima É a minha rima é tipo fogo Ela precisa de oxi Oxigênio Se faltou então ela precisa Mas como faltou oxigênio Eu me alimento de vento e de brisa E é por isso que ele traz Só que você é o controle sem pilha E hoje você tá descarregado Porque não alimenta em vibe de família É Vive de vento e de brisa Curte sua brisa Sabe que nós desenrola Tenho que ter dinheiro pra curtir minha brisa Mas não posso ficar de marola É por isso que eu sou verdadeiro Pra mim renascer Você tem que me matar primeiro Mata Eu vou matar Nego Aqui Me exata Tipo Acaba Gló Broto com 2G Igual o Mcspain Não entende que eu não tenho dó Só que suave Eu tô na nave Cê tá ligado Cê é mais ou menos Como que você não vai reviver Cê sem long Que faz desjeitos para o Brenos Mas se eu morrer Qual é o problema? Eu vou botar o plano Eu vejo outro mano Eu posso fazer outro rap Eu posso sentir outro dano Eu não sei se você entendeu Faltou o oxigênio Morre-se nossa, tô fresco Lá no estudante Achando que veria o mutagênico Você não viu o mutagênio Você viu um gênio Que era idêntico Aquilo que você almeja de prêmio É por isso que você não é idêntico É por isso que já tá repleto Eu juntei tudo o que vocês tinham E hoje eu me torno um gênio completo Você é um gênio completo Faz o seguinte mano Sabe que agora a remígia em brasa Já que cê é um gênio Se tem um pedido Paga as contas da minha casa Passadores por mim Faça o fim Já que cê é um gênio Ganha o nacional por mim E aí cut O que aconteceu? Faz essa cara de cu Claro que o beat é boom Pode reclamar no twitter É um pássaro azul Só que seu pássaro não voou Mano Sabe que agora a remígia Não tem pássaro que tem Mas hoje cê toma dois pombos sem asa O que você tá falando Hoje eu te mando mano pra casa Cê vai vendo que agora Você vai vendo Não sou anjo Eu não tenho asa É por isso meu mano Que você deu o azar Sem cometer falha Eu sou Ana Maria Braga Eu te faço a receita De como ganhar uma batalha Eu não tenho asa Eu não tenho asa Não tenho asa Não tenho asa Porque eu sou Ivan Mountain Eu me alimento Medalha 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 Só que você é o mega Você é tipo um avô E eu sei ganhar uma batalha Eu venço a guerra É Contra o câncer Medalha Medalha Só que eu sou o rei da porra O câncer Medalha 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 Hoje eles estão te escutando E pra criança Cê só fala porcaria Não falou que ia comer minha irmã Por isso que voltamos a pinhada Arrombado Cê toma postura Quer comer os outros E tem namorada Aí 3, 2, 1 Liga Eu não vou comer Eu comi Ele é minha namorada Até porque eu lhe ouvi ao cunhado E para nada Você tá me mandando que eu tô no trilho Domingo eu almoço na casa da sua mãe E na quinta eu espanho o filho Ooooooo Sabi Apolo Aliás Você que é o filho Afinal parece que é um velho de colo Cê não rima nada Não entendeu E é por isso que a parada é louca Ele é velho Tá falando tanta merda Que a geriátrica vai na sua boca Ooooooo Aí Sabi Apolo Ele consome Só tá bravinho Porque não conseguiu fazer hype com meu nome Ooooooo Eu vou te matar Liubi Chama o ursinho fu Pra ver se vai te salvar Ooooooo 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 Fácil de chocolate Posso minha parte Então te segure A sua agulha é de Agustus Glu A minha alma é de Agustus Glu É por isso que eu vim cura a alma Mas cê sabe cê tá nas amarras Engraçado falar sobre chocolate Rimando com barras e barras Ooooooo Já que o papo é fábrica de chocolate Seu talento eu não tô vendo Porque pra mim Cê sou bomba na internet Violete por regar Ficou mais que um chiclete Mais do que um chiclete Só que calma nego Você é mané Na verdade o chiclete É esse pivete Já que hoje parou Embaixo do meu pé Só que papilo Cê tá ligado Você faz poser Você faz buzzer Na verdade você toma no cu Chiclete e babalupers Então babaluzer Não é babaluzer Vou matar no kit Você é babacuzer Mas esse cara aqui não tem tese GR e a sítio do trap Esse cara vai morrer de roxo Ou talvez pro filho da Rochelle Você não é o filho da Rochelle Mete roxo Fim de esgoto Sou chiclete há 7 anos E até hoje eu não perdi o gosto É por isso que eu conheço a raiva É por isso que eu trouxe no rosto Esses caras aqui são chiclete Só que o sabor é só desgosto Porque eu falei da Violete Lá do fábrica de chocolate Ou se já você quis entrar nesse jogo Então vem para o debate O seu chiclete pergou o gosto Faz tempo Você é a Violeta Baba ovo Não perdeu o gosto Porque você não sabe Porque a sua mãe compra um novo É Pode ter comprado um novo Só que você foi tipo smash Ele pode ser a Violeta Você saiu correndo Tipo o flash Tá ligado o cuzão Que que mando Não tem vitíligo Eu sou síndrome Não de down Bati nos dois É de downtonismo Ou é de darwinismo Olha a improvisação De rima de improviso Falou só de flash E hoje você aguenta É a ultravioleta Com a ultraviolenta Bata no Ana Rosa Sempre parece uma honra Porque eu amasso os demises Que se acham iluminados Mas eles não passam de sombra É Você fala que é o demônio Mas na aldeia é arrombado Porque aqui é o Ana Rosa E no seu cachorro Fica algo floreado Isso parece um seriado Sinceramente mano Depois que eu te mata Isso vira um feriado Você sabe meu mano Que agora mano Meu pés de sem penha Porque amanhã a cesta é santa Só que hoje mano Quem manda é o demônio da aldeia Quem manda é o demônio da aldeia Por isso você corta mágoa Quando você rima você trava Porra cante tá querendo uma água Você falou sobre Eu não sou louco Entendeu? É tudo que eu tenho Tu me chamas e diz nada Que é minha resposta O nome é desempenho O meu nome é desempenho Você vai fazer uma terapia Eu não quero água Acho que ia ganhar banho de água fria É por isso meu mano Que eu rimo Derramo lástima Derramo lástima Eu vou derrubar você mano Com suas lágrimas É difícil você me derrubar É mais fácil eu te ver cair Você falou que você é o homem Então hoje vai ter rodízio de sushi Só que agora é na pirraça Aqui no palco você não arruma nada Eu sou emício de palco Você é emício de praça Viu? Como que você decora? Viu? Como você rima em vão? Vai ter rodízio de sushi Só que o peixe otário é um tubarão Não é o cante Você sabe muito bem Você tá no fundo do poço Você decora pro cante E não tem dente Para no seu pescoço Quando você decora pro cante É desculpa que fala quando sempre apanha Já que sei lá eu comei Você pendeu Porque fala a língua das piranhas Eu falo a língua das piranhas Você me entendeu? Essa é a dica Isso é minha dedica adulto Tá com o fatality pra me ser essa porra Ele apertou Sabe mano que o cante não treme Realmente eu falo a língua das piranhas Sua irmã me mandou uma DM Oh 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 Levado em 3, 2, 1, iba Essa você mereceu Seu playboy Sabe de taxa que desfruta Não falo a língua da piranha Eu falo a língua dos frutas Rima no vento, o vento é a minha casa É onde eu vejo fogo, eu vejo gelo, eu vejo a brasa Você é um passarinho, então cala suas casas Tem a brilhação no vento, ela sustenta suas asas Sustenta minhas asas, por isso eu caí Só que depois disso eu vi e renasci Vou tentar falar de vento, por isso aqui é banal Eu vou um região urbana e um vento no litoral É um vento no litoral, máquina sentimental Um momento, um monumento, um templo espiritual Você é região urbana, você vai é pra cova Gostei história passada, história nova, eu faço agora História nova, faz agora no improvisado Só que eu mantive meu legado Ae parceiro, essa que é a minha vez Você não quer salva a vida, pensa quanto morrer antes dos dezesseis Antes dos dezesseis, ou antes da sua vez Eu preferi morrer afogado do que escassez É região urbana, eu fiz rap no trino O time fez fazer rap e trauma entre pais e filhos Só que lenda improvisada De tanto buscar tudo no final, você não achou nada Por isso mesmo que você é um prego O só tanto morreu afogado, só que foi no seu próprio ego Eu tenho meu ego, as vezes estou cego Mas como cada Jesus Cristo se achou o seu prego Eu conquistei nada, sendo MC Olha o tamanho do nada que eu consegui Ae parceiro, eu sou sincero Eu sou tipo Jesus Cristo, segura esse mundo de braço aberto Eu vou, 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 vou Quantas chances, quantas vezes, quantas teses Não importa porque eu já me senti senhor herede Eu rima anos e rima meses Gênio, ganha o nacional Não pede duas vezes Não pede duas vezes Mas tá tranquilo, você é um dos meus fregueses Até porque vou te explicar Nem se eu gastar os três pedidos com isso, você vai realizar Eu não vou realizar, realizo pra proteia Eu moro numa lâmpada, o que eu mais tenho é ideia Por isso, que agora, você é uma bitch O JP tem mais ideia do que a fábrica da Fiat Ele mora numa lâmpada, beleza zica Só que eu sou a luz, de onde tu habita E aí, sem maldade, sabe que cê é um cuzão No canto escuro do quarto, eu trago escuridão Você traz escuridão, enquanto eu iluminava Fazendo a solução que você problematizava Eu tava no Egito, não é quebrada Cê jogou sujo, era debaixo do tapete Só que ele voava Egito, iluminava, isso é um alarde Se a gente fala de Egito, é que eu iluminati E é por isso, que agora eu não te digo Por isso eu tô vendo esses espíritos malignos Eu sou espírito maligno, espírito maldito Que com muito arrependimento se torna bendito Eu vivo no Egito, as margens do Rio Nilo Só que eu nasci em Moisés e você morreu com crocodilo Eu morri com crocodilo? Não, não, não Jacaré é você, costa verde meu irmão E é por isso, que agora é a batida Eu vim do Egito, eu sou a praga na sua vida Não é a praga da minha vida, nunca vai ser A praga da minha vida, nunca vai ser o do pré No Rio Nilo você ficou à margem Você pode me ver de lacoste, mas nunca na crocodilagem Nunca na crocodilagem Cê vai me ver no oceano, não na margem Não tem como Não tem como, eu não tenho cromossomo Eu não tenho cromossomo, já eu tenho E eu só acabo É isso, vai me cachorro Apago a luz, eu não ligo pra essa luz Eu tenho a minha Eu tenho escuridão Através da minha linha É o coração que queima Na terra da garoa Apago a luz Eu sou a escuridão em pessoa Essa é a parada Fome e vontade Pro seu olho eu também enxergo a felicidade Traz uma, duas, rima, eu trouxe a décima Boa noite, Ana roda Pra você é péssima Essa é a parada Só que hoje eu mato Hoje eu faço perante Nemprovisada Até porque parceiro Eu faço meu papel É escuridão Eu trago a luz Perante esse mundo cruel Tá indo a ver Novo que você morre aqui Eu vou provando Meu parceiro Que eu já faço meu free Até porque Hoje eu sou tenebroso Trazendo a luz Pra essa batalha Num clima não tão cabuloso Não tão cabuloso Cadê o clima? O clima é cabuloso Quando eu faço a minha rima No mundo é crueldade Eu trouxe a rima linda E se o mundo é cruel Eu sou mais cruel ainda Não é cruel Mas calma meu irmão Aqui você vai pro céu Ai eu sou cruel Agora causador O Ebarreto Quem que é o pregador do amor? Cadê o pregador do amor? Quem foi que falou De um cara que pega No queixador Tá vendo? Ninguém surta Mas o papo é reto O girassol Quant a carnívora Eu amo como inseto Eu amo como inseto Eu amo como inseto Ô 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 3, 2, 1, 1, 1, 2, 1 Sei naiba só que inseto É papo reto Eu sou comum Então hoje você tá fudido Inseto Eu não sou um Cê tá entendendo Que jorrajaule Você é um girassol Cê tá fudido Que hoje eu vou cortar teu caule Corta o gasses O meu pai, ele tira um mic na minha mão, que dentro do meu peito ainda trouxe informação. Sim, você é um inseto, eu vou tirar sua vida, sua cara combina com a sola do meu atina. Combina nada, por isso meu parceiro, eu faço a improvisada. Combina com sua atina, hoje eu altero o clima, a vida é montanha, a ruta, tô embaixo, agora tô em cima. Como Martin Luther King, eu tenho um sonho, e fazer isso em cima do palco é meu patrimônio. Ou seja, a sua vida sai curta, no fim das contas é um espetáculo, é churrasco de tartaruga. Pode ser o seu patrimônio, na improvisada, veio de patrimônio público com a mente privada. Aí você tá entendendo? Você fica em alerta, então vem com a mente privada, que hoje eu tô pra falar merda. Então bora merda, já que essa é a parada, você falou sua voz, então sua rima é depravada. Até porque eles não tem rima, um milhão de patrimônio de rap, porra, meu nome é Betina. Seu nome é Betina, vai pro CEDEX, uns é Martin Luther King, outros Malcom X. Então Martin, demorou, eu tomei o trono do ódio, porque o amor não funcionou. O amor tá do seu lado, que viagem, eu sou o filho casando com a tempestade. Ou seja, você quer ser a privada? Não entendeu que eu sou super choque, você aguenta a minha descarga? Aê! Aê, 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 aê. Ah, 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 ah. Mas você vai perder, sua cara é quebrada, ah. Falou até se eu aguento a descarga. É tempestade dentro de um copo de água. Eu vim fazer, foi dilúvio na tampa de uma garrafa. É, mas tá de caô, o JP falou que o amor não funcionou, então pelo vício não fez direito. Barreto, eu acho que você não fez seu trabalho bem feito. Fez o trabalho bem feito. Rima de 3, 2, 1, rima. Ele fez o trabalho bem feito por toda a cidade. Mas eu não sou Barreto, eu sei a personalidade. A própria personalidade, Ragnar e Ivar. Não funcionam no amor, porque eu sou movido a raiva. O que você quer dizer? Demorou, 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 demorou. Um, 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 um. 3, 2, 1. Você é meu irmão, conexão de Elma é bom te ter de volta. Só que não é que uma coisa me causa revolta. Eu tô colando aqui e fazendo meu papel. E você alongou o braço só pra levantar o troféu. Você nem tá colando e tá querendo pegar vaga. Eu tô colando aqui e tô líder da temporada. Então eu vou representar e eu vou pegar a vaga. É aquele que não merece voltar com a cara frustrada. Já volta pra casa, não arruma nada. E é hoje, meu mano, que eu vou fazer outra parada. Afinal, a minha vida parece um filme. Nem sempre o final é feliz, mas o momento bom tem reprise. Ou seja, eu já conheço, mano, esse final. Admito que sim, eu lembro do estadual. Só que hoje é outro dia. Hoje é outro corre. Hoje é outra fita. Hoje não vai ter norte. Hoje só vai ter eu te deixando sem norte. Pra eu provar pros arrombado que falou que não foi sorte. E aí? Eu não tomo aí, Ana Rocha. Nessa porra, tio. Pô, ganha fica da hora. Yo. 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 Quanto tempo, quanta caminhada. Lembro de todas as folhinhas e de todas as camisas suadas. Realmente, eu não tô colando na quebrada. Você é o Botafogo. Vai perder o título na última rodada. Enquanto o Hendrick, bato de joelho. Me sinto têntrico quando eu olho no espelho. Mas sabe por que eu sou de me Hendrick, pesadelo? Pois guarda essa guitarra, eu trago no meu cabelo. Você tá entendendo? Saudade de você. Saudade disso aqui. Também do regional. Você disse que essa porra é um filme. É Black Mirror. Já vi o episódio, mas eu que escolho o final. É o episódio interativo, mas motivo que eu trago. Sei que essa puta aqui não é sozinha. Cada linha em cada traga me apaga, me afago. Toda bem que minha alma tá sozinha. Mas você disse uma parada, eu não posso esquecer. Cusão, nessa porra aqui eu sou fanelinha. Porque ele tá falando que eu tô roubando a vaga. Não, só tô defendendo uma vaga que é minha. Caramba, você tá ligado? Que essa porra é rap, mano? Eu tô preparado. Como você tá falando que o jota tá quebrado. Você esqueceu que te ganhou a vaga do ano passado. Ai, mas eu não tô bem. Se pai, eu não tô legal. Mas não é vai além, é em cima do instrumental. Cusão, eu também lembro bem do estadual. Naquele dia eu também talvez não tava mal. Porque entendi que as batalhas são como lagoas. E as vitórias nem sempre são muito boas. E entendi que perder vagas não são nada. Comparado à dor de perder as pessoas. Cê tá entendendo, chapa. Naquela semana, meu mano, cê comemorou. Cê não entendeu, você só falou. Depois que eu perdi pra você. Fiquei triste, te acordei. A painepla me ligou. Falou, jota, você tá no coatas no topo. Mas cê sabe que agora minha rima te apaga. Eu falei que eu já fui poeta, até onde nos copo. Mas quando eu tava na quebrada, onde esses caras tavam. Você adora a derrota do estadual. Foi de uma namorada e vai melhor ser mano nacional. Ou seja, mano, eu sei resistir até o final. E volta no jogo, é o ponto que é o principal. Só que você parou e você foi fazer som. E eu acho bom que a Pirepo te ligou. Por enquanto a Pirepo não tá me ligando. Sem abacaxi na terra, só que a vida tá um morango. Porque eu tô ganhando. Tô vindo nas batalhas. Tô dando a minha vida. Eu não vou causar falha. Você passou por aqui, mas cê não é prefeito. Só fez falsa promessa, não representou direito. Ou seja, eu lembro sim quem ganhou aqui. Eu lembro que você é o JPMC. Eu lembro quem passou por aqui pro regional. E parece muito com quem é uma servo estadual. Desculpa te dizer. Os prêmios eu mesmo. E de verdade eu também represento o meu crespo. Eu sei que as guitarras estão no seu cabelo. E é por isso, mano, que não tem o atropelo. E como eu já disse, eu tô momento do neguinho. Eu olho pro cabelo e eu acho o meu caminho. Pão, 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 pão. Eu não tô fazendo rima, eu vou tirando rima. Eu vou fazendo tudo isso perante essa cidade. É que eu posso rima com amor, eu posso rima com ódio. Não importa, pra mim nunca vai faltar vontade. E você pode fazer o que você quiser. Mas barrigo nunca se você vai tirar do pódio. É sempre assim a ironia do humano. Primeiro prega o amor. Ganho, vou pregar o ódio. Isso que é moda, mano, que seria o pódio. Eu preguei amor, eu preguei dor. Foi por amor, não foi por pódio. O amor, ele tem duas faces. Entendeu que a parada, você é um manga frouxa. Falo de amor, mas eu falo de ódio. Eu sou bomboso, mas eu não sou trouxa. Mas eu tô, você provou, parça, não deixo pra depois. É que eu vou fazendo esse verso, eu tô desperto. E vou provar que você é feijão com arroz. Você quer rimar a fala que tem duas faces. Aí meu parceiro, eu vou provar que eu sou as ruas. Você tá falando que você tem duas faces. Essa daqui é o amor e eu preenchi as tuas. Preenchi as tuas, eu preenchi as ruas. Só quando eu botei na cara e você é verdade. Eu posso falar de amor, eu vou falar de ódio. O que importa é minha personalidade. Lino, quando você abre a sua boca. Sabe por que é que agora eu tô impressionando? Se você abre sua boquinha e eu fechar meus olhos. Eu não consigo saber qual é. E me sinto que tá rimando. O meu sangue é um limão. Por isso mesmo que essa força é prepotente. É que você fecha o olho, tudo bem. Palento já dizia que o olho não vê, o coração não sente. Mas eu já vou provar que você tá fudido. Você fala que o que importa é somente a personalidade. Hora tá feliz, outra hora que tá triste. Que porra é? Essa é o seu torno bipolaridade. Sim, sim, sim. Isso é um transtorno de bipolaridade. Me deu sair da minha rua e abre minha boca. E a minha folhinha nessa cidade. Essa é a caparada. Com que o olho vê, o coração não sente. Pode ir lá. Então abre o olho pra ver o barro rimar. Que quando você abre o seu olho, o coração vai transbordar. O coração vai transbordar do quê? Vai transbordar do quê? Vai transbordar de todo esse sentimento. Vai transbordar de toda a ideologia que você mandou. Que pena, que era palavras ao vento. Eu não entendo o que você fala, meu irmão. Por isso que a minha rima ganha em coração. Porque você é prepotente e a sua rima preenche coração. A minha preenche a mente. Eu já falei que você é um inseto. E é por isso mesmo que você ficou no concreto. Joguei palavras ao vento. Aqui o bicho faz curva. Só se se fodeu, o papo é reto. Essa é a caparada. Entenda quebrada é o poder da palavra. Não o meu estilo. O meu estilo é fazer minha rima. É falar de ódio ou falar de um vídeo. E no final, na Paulino. Brrrr! Você era inspiração. Na verdade, respiração. Porque hoje na batalha. Você sabe que eu tô na ação. Eu vou bater no jacal de sua cruzação. Eu falei de respiração. Hoje eu te bordo e você volta sem pulmão. Até porque eu vou chegando. Vai ser um escancarro. Você sabe que eu atropelo. Como se eu estivesse de carro. Na verdade, eu vou atacar o seu pulmão. É feito, é banal. Mas eu nem sou um cigarro. Então você espera. Eu vou chegando. Essa que é a prosa. Sabe que eu vou te batendo. E hoje eu tô na na rosa. Então você sabe que eu tô no caminho. É na na rosa. Se fudeu, minha rosa é cara. E ela possui espinho. Quero ver. Você me fura agora. Por isso eu vou mostrando. Te bato. Eu te bato. Hoje eu sou rude. Olha que engraçado. Te bati no ano a rosa. Isso daqui vai ser um replayzinho da juventude. Você falou de rosa. Da minha frente desaparece. Trinta. Pode plantar essa semente. Aprendi que prata de prática não cresce. É desse jeito, camarada. Por isso que agora eu vou te matar. Você veio falando que você é titular. Até o quebra sua perna. Eu quero ver você jogar. É daquele jeito que agora eu te mato. Mano, por isso que eu sigo sem caô. Se não é titular, você se titulou. Por isso que o cuzão agora alguém te cobrou. Porque minha rima é lançar do meu miolo. E hoje eu vim fazer a minha fatia do bolo. Ele vem falar que seu freestyle é concreto. Olha a cara do playboy que nunca carregou o tijolo. E aí falando. Mas eu já te fiz. É daquela forma que eu te finalizo. Hoje eu concretizo. Meu objetivo. Dessa batalha é impossível de cessar em vivo. Até porque você falou que é jogador. Na minha percepção você tá de brincadeira. Pode ter um chutão, um ameão e a caneleira. Se o senhor vai passar, o senhor vai pagar a sua peneira. Então rapaziada. Agradeço a você de coração pelo apoio e pelo carinho. Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal. Eu sou o HD. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like. Deixa nos comentários o que achou do vídeo, o que achou do tema. 48 minutos reagindo a várias batalhas. Agradeço a você de coração. Tamo junto. É nóis. Falou. Eu sou o HD aqui.